Aô, paixão, seja um limão vivo, vem, bebezuda, vem Bebezuda, onde você está? Preciso te encontrar, mas ninguém pode saber Bebezuda, estou apaixonado, quero você do meu lado, eu sou louco por você Mas você tem que se controlar, pra ninguém desconfiar dessa nossa relação Eu sei, eu sei, estou apaixonado, mas nós dois somos casados, e vai dar separação Meu amor, se ele desconfiar, e ele quiser te deixar, eu vou pedir a sua mão Meu amor, você tem casa pra morar, e tem carro pra andar, é o branco ou o vermelhão Bebezuda, se caso ele te deixar, você tem casa pra morar, tem carro pra andar, e muito amor que eu vou te dar Bebezuda, vem, bebezuda, vem Serginho, limão, limão Bebezuda, onde você está? Preciso te encontrar, mas ninguém pode saber Bebezuda, estou apaixonado, quero você do meu lado, eu sou louco por você Mas você tem que se controlar, pra ninguém desconfiar, dessa nossa relação Eu sei, eu sei, estou apaixonado, mas nós dois somos casados, e vai dar separação Meu amor, se ele desconfiar, e ele quiser te deixar, eu vou pedir a sua mão Meu amor, você tem casa pra morar, e tem carro pra andar, é o branco ou o vermelhão Meu amor, se ele desconfiar, e ele quiser te deixar, eu vou pedir a sua mão Meu amor, você tem casa pra morar, e tem carro pra andar, é o branco ou o vermelhão Bebezuda, bebezuda Bebezuda Aô, paixão!